Eu chupo, eu chupo, e vou rodando para ele não pingar Eu chupo, eu chupo, e no fim fico com o pau a brincar Yeah, Mr. Yu, Rosinha, Remix Remix Let's go Para toda a dama que tem o drama de ter a fama E não ter o proveito de chupar gelados sempre a todo dia direito Estas linhas são para essas lindas, com sentimentos púdicos Que as impedem de ter momentos lúdicos, únicos Como a Rosinha tem, ela vê mais óculos escuros como mais ninguém Ela sabe o prazer que vem congelados Olá, Cali, coronel também de copo, tipo epá, epá Desculpa, mas eu vou ser mau, o preferido da Rosinha é o pé de pau Ela tem técnica quando se agarra a ele Vai rodando, chupando, às vezes tem que lambeu Ela faz o que for preciso para ele não pingar Ela gosta no final ficar com o pau a brincar Que tipo de brincadeira ela não me disse ainda Passa a ser porta de entrada ou quer a porta de saída Mas isso não importa, o importante é que ela chupa Posso para ser ordinário, mas eu cá não tenho a culpa É que ela gosta disto com um pássaro de altista Quando come gelado fica uma grande chupista Quem me der a ser gelado para derreter na sua mão Ser assim que estou bem tratado no inverno e no varão Rosinha gosta de gelado sempre à sobremesa Às vezes é no carro, na autostrada de surpresa Às vezes é muito lento a consumar o ato Às vezes não há tempo a consumir, é um fato Às vezes não é sempre, não há final feliz Às vezes ela lamba, bocanha e no final diz Eu chupo, eu chupo e vou rodando Para ele não brincar Vai rodando para ele não brincar Eu chupo, eu chupo e no fim fico com o pau a brincar Agora é Rosinha, Rosinha, dai Antigamente era apenas no verão Mas agora até de inverno é velhos com ele na mão Um bom gelado era coisa de mulher Mas agora há muito homem que também para si o quer Há gelado do copo e no crepe não é mau Mas eu prefiro aquilo que é agarradinho ao pau Mas há que ter cuidado quando se está a comer A forma como faço a todos vou dizer Eu chupo, eu chupo e vou rodando para ele não brincar Vai rodando para ele não brincar Eu chupo, eu chupo e no fim fico com o pau a brincar Eu chupo e no fim fico com o pau a brincar